A campeã do carnaval em São Paulo é Acadêmicos do Tatuapé. E o repórter Luciano Penteado acompanhou a apuração e tem as informações. No ano passado, a Acadêmicos do Tatuapé já tinha quase chegado lá. Foi a vice-campeã agora, a escola da Zona Leste da capital, comemora o seu primeiro título no grupo especial. Um título conquistado no último momento, no último quesito e na última nota. No quesito samba-enredo, a Tatuapé levou a melhor sobre a Dragões da Real, que vinha liderando, as duas escolas terminaram empatadas, mas neste quesito samba-enredo, a Tatuapé teve uma vantagem no desempate e por isso levou o título. Nós sabíamos que tínhamos um samba aclamado pelo mundo do samba e graças a Deus o jurado entendeu isso também e fomos felizes com essa última nota da Dragões aí. Infelizmente, para a Dragões, feliz para nós, mas eu acho que o samba venceu. Este título pegou os próprios integrantes da escola de surpresa, eles que gritam nesse momento, é campeão, celebram bastante este momento e pegou até a imprensa de surpresa. Todos estavam apostos, aguardando um possível título da Dragões da Real quando, neste último momento, a Tatuapé virou o jogo e acabou levando o título. A Dragões da Real teve um 9,9 no samba-enredo e a Tatuapé teve 4 notas, 10. Por isso, leva o título pela primeira vez com um enredo sobre os mistérios e as belezas do continente africano. A gente está anestesiados ainda, sem acreditar no que está acontecendo. Como eu disse, nós sabíamos do trabalho feito, mas sabíamos da concorrência também. E um carnaval tão disputado como esse, temos que agradecer a comunidade e a Deus, em primeiro lugar, porque só Ele sabe o quanto nós sofremos aqui. Nós somos uma escola que não vende fantasias, não tem bilheteria e boa todas as suas fantasias.